Olha onde nós entramos, bebidas de Pernambuco. Tudo cachaça de Pernambuco. Olha o paraíso. Só tem cachaça, Pernambuco. Olha que máximo isso aqui. Que lugar maravilhoso para a gente ter um prato. Olha isso. Todos os tipos de cachaça, cor e tudo mais. Cachaça de todos os tamanhos, cores, vinhos. Cachaça. Mais cachaça. Cerveja. Bebidas de Pernambuco. Aqui é o lugar que a gente merece voltar para comprar. Aqui é a pitusaça. É isso. E viva a cachaça. Bebida típica brasileira. A cachaça. Aqui é a cerveja feita em Pernambuco. Cervejaria. Você tem vodca também produzida aqui. Abissal em Pernambuco. Olha isso.